A caligrafia é a expressão artística e visual 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 A caligrafia liderou a venda de ações com juros de mercado incríveis Quando 4 milhões e 600 mil ações foram vendidas na primeira hora desde a abertura Executivos de Wall Street previam um grande dia para a crescente empresa de tecnologia Eu fundei essa empresa com você Porque eu deixei a segurança da HP Estou aqui para ajudar com isso Eu não estou tentando tirar a Macintosh de você Eu quero você nesta equipe É preciso ter um problema que você queira resolver Um erro que você queira corrigir E tem que ser uma coisa pela qual você seja apaixonado Senão não vai ter perseverança para solucionar Então que ele seja incrível Preciso de alguém que eu possa confiar Você pode fazer um ótimo produto Mas é preciso convencer as pessoas de que o que está vendendo É melhor ainda Mas é difícil fazer meu trabalho Quando o maior obstáculo no meu caminho Lanço uma sombra que paira sobre tudo o que eu tento fazer O que você disse? É garantir que você não passe de uma figura de fachada Sem poder, sem posição, sem equipe Então? O que faremos agora? Steve! Gil? Steve Não sei o que estão desenvolvendo Mas quero que esqueçam isso hoje Eu quero todo mundo projetando algo novo Não importa o que seja Nem que seja tecnologia Apenas Criem alguma coisa Vinte anos Eu disse a mim mesmo Que sairia daqui Enquanto ainda estivesse nos meus trinta anos E agora Olha pra mim Eu sou praticamente um velho Isso é para os loucos Os desajustados Os rebeldes Os desordeiros Para os peixes Para os peixes fora da água Para aqueles que veem as coisas de forma diferente Eles não gostam de regras E não nutrem o menor respeito Pelo status quo Você pode citá-los Você pode citar-los Discordar deles Glorificá-los Ou difamá-los A única coisa que você não pode fazer É ignorá-los Porque eles transformam as coisas Eles impulsionam a raça humana pra frente Enquanto alguns podem vê-los como loucos Nós vemos o gênio Porque as pessoas que são loucas o suficiente Para achar que podem mudar o mundo São aquelas que o fazem